Ai, o que é que ela tem que... Ué, cadê a minha vó? O que é que vocês falaram que ela tava aqui? Baby! Vó? Ai, o que é que a vó tá fazendo aqui? Quer dizer, você acha que o programa tá no ar? Ai, minha filha, quem tava no ar era eu. Ajuda a sua vó. Vem pela porta, vó. Entra aqui. Que braço! Me dá um auxílio! Ai, vó, que você entra nessa cadeira? Ai, minha filha... O que aconteceu? Ai, eu vim voando, baby. Ai. Ai, minha filha. Você acredita que eu tinha acabado de tomar meu banho pra ir pra missa, baby? Nem que eu saí na porta. Começou uma ventania, minha filha. Que tudo começou a girar. Quando eu vi, eu já tava no meio do olho do redemoinho. Que bafo, hein? Que nasceu as correias de moinho ele tinha, viu? O vento foi arrancando minha roupa aos poucos. Arrancou meu casaquinho. Arrancou meu vestido. Meu sutiã. Vó? Que que vocês acham que a senhora ficou peladona? Fiquei pelada, baby. No meio do redemoinho. Os braços enrolou nos peitos. E tudo começou a enrodar. Ficou tudo embolado. Quando eu vi, Dinalva saiu da janela e falou... Esse redemoinho veio do mar porque tem um polvo rodando no meio do vento. Um polvo? Ai, quem é que nasceu? Eu não entendi. Ô, minha filha. Nessa idade que eu tô, os peitos batendo no chão, rodando igual dois braços. Dinalva me confundiu com o polvo. Ai, que coisa bizarra, vó. Ai, minha filha. A sorte que quando o vento passou, eu caí no meio dos bichos. Mas e aí, que bom que isso, pelo menos, acabou tudo bem, né? Acabou nada. Quando os bichos me viram pelada, saíram tudo correndo. O sítio, minha filha, tá deserto. Por isso que eu vim aqui pedir... Ai, Vó, vocês não ficam preocupadas que os seus filhos vão voltar. Eles não vão voltar, é você que tem que voltar pra morar! Não, não! Pelo amor de Deus, que eu sou um artista! Artista! Com você é assim, né, baby? O quê? Eu te criei a minha vida inteira. Criei as netas, pra depois elas virar cobra e morder a gente. Vó! Ai, que eu já tô velha! Ai, vó, que que vocês vão achar que eu quero te ajudar? Que que eu acho que eu sou uma bosta! Dicas da Rosa! Nós vamos brincar de escolinha, reviver os momentos da infância. Vai ensinar a baby a ler e escrever! Para! Que que eu acho que eu já sei ler! Ai, sabe? Uhum. Baby, nós vamos te ensinar a ler e escrever mais rápido. Ah, tá. Que isso assim eu aceito. Tá bom? Vamos então aqui pra primeira palavra. Atenção, alunos! Presente! Prestou atenção! A primeira palavra... Sim! Tá! É... S, O, L, Sol, D com A, D, D com O, Dó. Formou o quê? É... Que que eu acho que tem uma palavra polícia! Que polícia, baby? Não, que que eu acho que tem uma polícia aqui! Soldado, menina! Ah, que que eu acho que eu escrevo diferente! Como que você escreve? Tá! Que que eu vou escrever, tá? Tá! Tá! Que é uma palavra sol... Sol... Dado! Tá! Então, o que que você faz, tá? Vamos lá... Que ela dizer nela que ela sabe escrever! Ó, que que é isso aqui, tá? Aham! Bem bonitinho! Aí, Rô, que que você faz assim, ó! Assim, tá? Assim, ó! Que isso aí você baixa e bota as bolinhas aqui! Não, baby! Isso não é... É pra escrever, baby! Não é pra desenhar, não, menina! Não, que que é só um dado! Ai, baby! Tudo errado! Ai, que que vocês acham que eu escrevo desse jeito? É, vai tomar recuperação! Vamos pra próxima palavra aqui, ó! Tá! Prestou atenção? Vamos lá! B com O, bó! Tá! L com A, lá! Tá! C, H, A, chá! Formou a palavra? É... Biscoito! É bolacha, burrona! Bolacha? Ô, baby! B com O, bó! Lá com A, lá! Chá com chá! Bolacha! Ai, quem é que eu escrevo diferente? Quem que desse macho, Rô? Quem que desse macho que eu escrevo assim, ó! Qual que é a palavra? Bolacha! 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 Ai, vai tomar bomba! Bem, vai tomar bomba? Você faz umas bolinhas, aqui, tá? Hã! Isso aqui! E que dessa macho que você vai fazer, é, que desse aqui, uma xicrainha, tá? É pra escrever a palavra! Para! Bかな. Bolacha! Tomou bomba! Ô, baby! Para! Então, tá. Desenha do seu jeito e eu vou adivinhar qual palavra que é. Tá, tá. Que agora eu vou dizer uma coisa que você tem que ler. Que você não sabe ler, que você é teimosinha. Sim, aham. Tá. O que você acha que faz assim, tá? É uma palavra. Aqui, tá? Assim, ó. Assim. Peraí. E que aqui tem a sola. Tá. Que que é isso? É que você fez uma sapatão. Ah, não, baby. Não dá pra te ensinar, não. Viu, gente? Ó, corta.